É isso aí, rapaziada, que acompanha a gente aí. Tamo na aula aí com o Tiago. Certo, Tiago? É, isso aí. Vou fazer aquela passadinha lá da... de Fá maior, né? Então, a passagem relativa, faz o solinho pra galera aí, a passagem do sol relativo, né? Isso. Isso. Então, ou seja, vamos fazer a Fá maior aqui, né? É isso mesmo. Aí, repara, de novo, hein? Olha lá. Isso. Aí, não é menor. Isso, certinho. É a subida. Isso. Isso, de novo, lá. Subida. É o que é do Ré menor aqui, no relativo, né? Subida. Isso de novo, é isso mesmo. Isso, certinho. De novo, pra filmar. O pessoal vai entender lá. Então, subida aí, ó. Né? Vai ficar no Dó menor. Vai lá. Isso. Então, vai vir do Ré menor. Certo? Beleza? Então, vai lá. Pega do... do relativo de novo, ó. Ré pro Ré menor. Isso. Ré pro Ré menor. É isso. Então, vou fazer a Básica e não vou fazer o Sol, aí, beleza? Vai lá. Tem um Ré menor. Isso. Certo, gente. De novo, pra filmar. Ré. Ré. Tá, é. Isso. Certo, relativo. Aí, subida. Acerta certinho. Aí. Certinho. É isso mesmo. É só praticar. Ele tá pegando agora aqui, né? Certinho. Isso. É isso aí, rapaziada. Valeu, valeu, mano. Vai cair em C. Sim.